Um dia, o fazendeiro precisou viajar para longe a trabalho e sabia que demoraria semanas para voltar. Ele amava seu cachorro, Sansão, um companheiro fiel que nunca o deixava sozinho. Preocupado que Sansão o seguisse, o fazendeiro pediu à sua esposa que o mantivesse amarrado até sua partida estar distante. Horas depois, Sansão, desesperado pela ausência do dono, conseguiu se libertar. Seguindo seu faro apurado, ele começou a buscar o fazendeiro correndo incansavelmente por estradas, campos e florestas. Dia após dia, Sansão ignorava a fome e o cansaço guiado pelo amor e lealdade. No entanto, o tempo passou e o cheiro do fazendeiro começou a desaparecer. Depois de uma semana de buscas, Sansão perdeu o rastro. Confuso e exausto, ele vagou por caminhos desconhecidos, sem rumo. Um mês depois, o fazendeiro voltava para casa, quando avistou um cachorro caído na estrada, fraco e à beira da morte. Ao se aproximar, reconheceu a coleira. Era Sansão, seu leal amigo que havia sacrificado tudo para reencontrá-lo. Mas, ao tocar Sansão, o fazendeiro entrou em desespero. Ele percebeu que ele não se mexia. O fazendeiro colocou Sansão cuidadosamente na caçamba da caminhonete e seguiu para casa. Ao chegar, dedicou todo o seu amor e carinho ao amigo. Mas os dias se arrastaram e Sansão não se recuperava. Continuava fraco, incapaz de se levantar, e a esperança do fazendeiro começava a se dissipar. No dia seguinte, enquanto descansava sob a sombra de uma árvore, o fazendeiro ficou surpreso ao ver Sansão se aproximar lentamente. Cada passo era uma batalha, mas a força do amor o guiava. Com esforço, Sansão encostou a cabeça em seu colo e olhou nos olhos do fazendeiro como se dissesse um último Obrigado, meu amigo, por todo o amor e carinho. O olhar profundo de Sansão refletia a lealdade e o afeto que sempre existiram entre eles. Em um último suspiro, Sansão fechou os olhos pela última vez. O fazendeiro não conseguiu conter a tristeza e a dor pela perda do seu melhor amigo. Naquele momento, entendeu que Sansão havia vindo se despedir, provando que o amor verdadeiro nunca se apaga, mesmo diante da morte. A lição que ficou, o amor verdadeiro resiste até mesmo na hora da partida. E as memórias de um amigo leal permanecem para sempre em nossos corações.